Vem pra bola, Cauê bateu! Gol! Vem pra bola, Cauê bateu! Vem pra bola, Cauê bateu! Vem pra bola, Cauê bateu! Foi pra ela, correu, bateu! Gol! Vem novamente o São Paulo, cruzamento feito! Vem pra bola, Cauê bateu! Vem pra bola, Cauê! Vem pra威... Vem, pra Jacoses! Vem para a который,kick it... E aí E aí Chegou ali pra fazer o cruzamento Que cruzou na borda liberta Que cruzou na borda liberta Que cruzou na borda liberta